A quarta delegacia de polícia conseguiu identificar e prender um homem suspeito de agredir a namorada e a filhinha dela. Isso foi no último sábado no Guará, ali na AQE 40. O homem foi identificado ontem, preso ontem, segunda-feira, e foi preso na casa de alguns familiares, na AQE 32. A polícia recebeu a denúncia e foi até o local, conseguiu prender esse homem. De acordo com alguns vizinhos, as agressões duraram de sábado para domingo, sábado à noite, madrugada de domingo. As vítimas foram encaminhadas para o hospital do Guará, receberam atendimento. O homem que foi preso vai responder por tentativa de feminicídio e também lesão corporal. A quarta DP investiga esse caso.